O que é o Magnetismo? Então ali o criador do mesmerismo, ele criou o termo fluido mesmérico ou magnetismo animal, doutorado em medicina, títulos acadêmicos de teologia, filosofia, direito, tendo estudado geologia, física, química, matemática, filosofia, abstrata e música. Concentrando seu trabalho no magnetismo animal, o mesmerismo, deixou três obras escritas expós os princípios do magnetismo, que depois foi complementado pela hipnose e outros estudos. Então Franza, Anton Mesmer, e os seus seguidores ali, Marquês de Poisegur, o Deleuze e o Duputê. Magnetismo animal, tratado, instruções práticas. Oi? O Meio é o Deleuze. O Poisegur é o Chastainé, Poisegur, e o Duputê. E o livro do Jacobi Mello, então ele traduziu, o Jacobi Mello é o magnetizador espírita também, traduziu essas obras lá do século XVII e XVIII. Recordando as regras do magnetismo, em torno de 1770, o sentido da aplicação ao longo do corpo e de uma região circular, ali aparecendo de forma, os sete meridianos principais, do vermelho ao violeta, o básico até o coronário, representado pela coroa do Santos, a areola, que aparece lá no Santos, na figura do Santos. Enquanto tu consegue despertar todos eles. São vórtices de energético e de força, e representados também pelas duas serpentes, o caduzel de mercúrio. Então, o paciente de pé ou deitado, o sentido correto é a aplicação ao magnetismo, seria deitado, ao longo de uma região. Depende da problemática da pessoa, um meridiano específico, na cabeça, no tronco e membros. Existem vários métodos transversos, dispersivos, circulares, só para o quente, só para o frio, tem vários métodos. E lembrando também da polaridade positiva e negativa. Geralmente o lado direito do corpo é positivo e o esquerdo é negativo, azul e vermelho. Perto, mais ou menos 25 centímetros, é ativante. Quanto mais perto, mais ativante. Até chegar ao ponto da massagem, e quanto mais afastado, seria acalmante. Afastando a calma e aproximando. Ali nós temos José Saul João e Antônio Oliveira. E o MF-Sul, que é o do Beto Madeira. Então, ativante, quanto mais perto, ativante, mais afastado, calmante. Depende do objetivo aí do magnetizador. Relações com a velocidade, lento ou rápido. Lento, 3 segundos em relação ao corpo, concentrador. Se você quer concentrar, é lento. Se você quer dispersar, é rápido. Pode ser vertical, pode ser transversal. Depende do objetivo. Existe o tratamento da depressão pelo magnetismo, do professor Jacob Mello, que é interessantíssimo. Principalmente pegando a parte do solar e do plexo do basso. E o rápido, o dispersivo. Então, rápido é dispersivo. Seja longitudinal, seja transversal. E o devagar é calmante. Dependendo se tu quer acalmar ou se tu quer. Então, ali mostrando os meridianos baixos. Mostrando, tem os palmoplantares também, nas palmas das mãos e na palma dos pés. Ali, eles acrescentam no joelho, na coxa. Mas os principais, ali, básico, solar, esplênico, cardíaco, laringeo, frontal e coronário. São os principais. Tanto na frente quanto atrás. Então, são zonas mais sutis. O que são os meridianos chakras? Chakras é uma palavra em sânscrito. Campo vital, como geralmente visualizado. Campo vital, como percebido pela ação fluídica. Raramente visualizado. E ele pode estar encolhido, ou mais lento. Ou, aí, propiciando doença. Ou, mais ativado, mais rápido. Propiciando a saúde. Na decomposição das forças fluídicas. Lembrando que o fluido, ele é tanto líquido quanto gasoso. As componentes centrípetas para fora. Não, para dentro. E centrífuga para fora. Promove a absorção dos fluidos. E as centrífugas que fogem. A exteriorização dos membros. Então, existe o objetivo de concentrar ou de exteriorizar. São responsáveis por um sem número de ações e reações. Visão do topo de um campo vital. Seu sentido de giro. Decomposição dos movimentos. Geralmente, anti-horário. Na maioria deles, são anti-horário. Aliás, são horário. Sentido horário. Se não me engano, o solar é anti-horário. Se não me engano. E assim, na região do estômago. Lembrando que quando há os assédios, as intrusões pensênicas, se dão no nível do estômago e no nível da garganta e da cabeça. Por isso que dá náuseas. As pessoas têm vômito, dor de cabeça. A Mauri Madeira. Antônio Oliveira e José São. Força tangencial e força concêntrica. Imposição das palmas das mãos. Então, as mãos concentrem os chakras palmares. E ali, na região do estômago. Se pegar no espiritismo, geralmente é no coronário, que aí pega todos os outros. Que aí pega através da glândula hipófise. E ali ele vai descendo no sentido longitudinal. É mais no Umbanda e em outras religiões, eles fazem o longitudinal. Aí depende do objetivo também. De limpeza. Popularmente conhecido como descarrego. Para descarregar as energias negativas. Palmar longitudinal. Ali já está pegando na região do esôfago. Problemas de voz. Problemas de... Nó na garganta. Hesterismo. Pessoas que têm dificuldade de respirar. De origem psicológica. As famosas antigas histerias. Que hoje são chamados problemas psicossomáticos. É o emocional se expressando através do corpo. Através sintomas corporais. Ali já pega o solar. Os principais é cardíaco, solar. Transversal cruzado. É mais usar também na Umbanda. Nas religiões afro-brasileiras. Ali para desbloqueio de energias. Enquanto estudo as obsessões. Uma das obsessões complexas. É usar essas transversais algumas vezes. E na apometria também. Transversal calmante. Então, a longe é a calma. E de perto e rápido é para dispersar. Existe o site mesmerism.org. Que é francês e italiano. Bem interessante para que tenha acesso ao francês e italiano. As dispersões técnicas transversais. São utilizadas para despertamento e desligamento. Dispiso obsessores. Também são úteis para desligar do perispírio dos pacientes. Então, a parte energética. Aura. Placas, manchas, concentrados, fluídicos. Tanto chamados miasmas. Físicos com extrafísicos. Como deixados pelos obsessores. Então, se usa aí. Transversal cruzado é uma das questões. Ou um longitudinal. Através do coronário. Queria comentar alguma coisa. Esse aqui é mais usado na Umbanda. Na apometria. Lembrando que a apometria é o desdobramento dos campos sutis. Ali tem o manual prático do corpo sutil. Guia definitivo para compreender a cura energética. Tem vários. Essa aí é Cultrix. Cultrix é uma editora boa. Essa aí que estava fechando. Pensamento Cultrix. Não lembro. Períodos de crise. Até os livros entram em crise. Cultrix. Como sentir energia sutil. Então, lembrando que toda energia. O termo energia foi criado lá no século XVIII. Antigamente era chamado Ki, Shi, Prana. Energia universal. Tornando que é real. Porém, invisível, mas real. Nós temos o Heiki. Que é a utilização da energia do universo. Quando buscamos curar a nós mesmos ou outra pessoa. Então, tem alto do in, por exemplo. Alto massagem. Alto imposição de mãos. Ou a hétero, quando é em outra pessoa. A ferramenta para criar resultados positivos é a intenção. Pensamento e vontade. E coração e mente. A intenção vai ligá-la a uma pessoa conhecida ou desconhecida. Isso vale para hipnose, para telepatia. Vários processos. Para proporcionar cura. A intenção que vai ajudá-la a descobrir seus próprios aspectos fragilizados. E a intenção que vai determinar a mistura de feitos energéticos sutis e físicos ao trabalho. Quando falamos na oração Ho'oponopono. Oração quântica. É tu fazer a oração já tendo certeza, tendo a confiança que tu vai conseguir aquilo que tu deseja. Os exercícios a seguir-se destinam a ajudá-la a reconhecer os seus campos magnéticos. É a UCHE. Campo humano energético. E os de outra pessoa. E trabalhar com eles. Embora sejam exercícios preparatórios, pode ser usados durante uma sessão de cura para você mesmo ou para outra pessoa. Auto cura ou hétero cura. Cindy Dale. Esse manual prático por corpo sutil. Lá da página 23. Rose Limas, Beto Madeira, Alcir Caetano, Simoni, Bortolato Quadros, Amaury Madeira e Cida da Silva. Antônio Oliveira já tinha falado. Você já foi. A Luz nas Mãos. Outro livro interessante é Mãos de Luz. Da Barbara Brennan, que era da NASA. Ela tinha aquele dom de visão de raio-x, de enxergar, olhando a outra pessoa, ela enxergava o interior do corpo, os órgãos internos. E a aura também, os corpos sutis. A aura também é chamada perispírito, psicossoma, corpo astral. Esse exercício individual é uma maneira simples, porém poderosa, de sentir energia sutil dentro e ao redor do seu corpo. Também é um método para levar a cura, o equilíbrio e as qualidades energizantes da cor para o seu corpo. Tem aquele de aproximar as mãos e ir afastando para sentir energia. É um deles. Vamos ver qual é o que eles mostram ali. Exercício também de visualização, de mentalização. Sempre usando o pensamento junto com o sentimento. Primeiro passo. Estregue vigorosamente as palmas das suas mãos, uma na outra durante 10 segundos. Isso aí eu faço de vez em quando, é bem bom. Em seguida, eleve as mãos, mantenha-as em posição vertical, separadas por mais ou menos 2.5 centímetros. Com as palmas voltadas uma para a outra, porém sem se tocar e sinta a energia que você criou entre as mãos. Tu vai sentir aquela energia. Tem medo de estrega vigorosamente. Tu vai sentir calor. Às vezes tu sente até o cheiro, como se estivesse queimando mesmo. E calor é outra forma de energia. A gente sabe que as energias se convertem em calor, é cinética, várias elétrica. São tudo eletromagnetismo. Tudo são vibrações. Tesla já dizia, tudo é vibração. Frequência e onda. Tudo é energia. O segundo passo. Energia circulante. Com essa energia circulante, imagine que uma energia vermelha passa na parte de trás do seu coração, entra no tórax, desce pelos braços, passa através das mãos. Você sente uma diferença entoada entre as mãos? Então aí tem que usar a imaginação. Muitos usam o lilás, que está ligado a São Germão. Aí ligam algum mestre ou alguma figura santificada. E tem aquela que tu concentra. Vai até em cima e vai descendo. Tem várias técnicas. E tem a, para desfazer energias pesadas, estado vibracional. Fazer energias circularem dos pés e cabeça bem rápido. É muito bom. Juntamente com oração, o vigiar e o orar são formas de fazer uma, como se fosse como a gente vê em desenho, aquela cúpula de proteção. Para evitar ataques extra físicos. Então dá para usar o lilás, dá para usar o amarelo do sol também. Terceiro passo, energia azul circulante. Imagine que a energia azul está circulando pela parte de trás do seu coração. Aí tu já troca a vermelha pela azul. Lembrando que o lado direito é azulado e o lado esquerdo na foto killer. Derramando-se no seu tóris e braço e passando através das suas mãos. Que sensação você experimenta nas mãos com essa energia azul? Você sente alguma coisa acentuadamente diferente nas suas mãos, com a energia azul em comparação com a vermelha? Experimenta alguma sensação em outro lugar do corpo? Tenha em mente que você pode praticar qualquer outra cor, além do vermelho e do azul. Tudo é questão de visualizar e mentalizar. Para o pessoal que tem a clarividência, eles vêm na parte mais baixa, vermelha, até chegando ao violeta mais em cima. Aí passando pelo amarelo, verde e azul. O quarto passo, formando uma bolha de energia. É aquele que tu forma entre as palmas das mãos, por exemplo. Retorne para uma zona neutra, dissipando as energias coloridas. O sopro frio é para afastar. Se a pessoa está com alguma perturbação, algum processo obsessivo, um sopro frio, rápido, é como se afugentasse o espírito que está perturbando. E o quente não, o quente é para concentrar. Junte as mãos como se estivesse concentrando energia e forma a bola de energia, como a bola de neve e de luz. Tu vai sentir que ela está crescendo. Cria essa bola de energia com cuidado, verificando até onde você consegue estender as mãos, antes de não poder mais perceber a energia. Quanto mais afasta, vai sentir que ela vai diminuindo também. Quinto passo, registrando a sua experiência individual. O que você experimenta em cada passo desse exercício? Talvez ache proveitoso anotar de forma resumida seus pensamentos em um diário. Você também pode experimentar fazer exercícios em diferentes momentos do dia, na luz do sol também, para concentrar energia. O sol é fonte de prana. Em locais extintos, caso deseje levar a investigação a outro nível. Fim do segundo teste, página 24 e 25. Aí se tu quer fazer um trabalho, é interessante sempre anotar. É uma forma, é um documento. Faz parte do processo investigativo. Sono magnético, transe hipnótico. Um daqueles ali, não lembro se foi o Deleuze ou o Possegur. Deleuze, se não me engano. Ele induzia as pessoas ao transe magnético. Que eles chamavam na época transe mesmérico ou transe sonambulizo provocado artificial. Então, uma das formas é induzir a pessoa ao transe. Então, tem como fazer a pessoa dormir e como fazer acordar também. Tudo é questão de estudar e treino. E muitos, não só magnetizadores, muitos pastores trabalham com isso, padres também trabalham. Com conhecimento ou sem conhecimento, mas eu acredito que a maioria tem conhecimento. Então, trabalha com esse tipo de coisa também. Inclusive com processos hipnóticos. Então, o transe sonomagnético é um estado alterado de consciência. Então, desde o desperto, até o dormindo profundo, até o coma, tem diferentes letargia, catalepsia. É um estado alterado de consciência. Um dos objetivos a serem atingidos é acessar o inconsciente. O que a gente chama inconsciente. Que é o piloto automático. Aquilo que tu não fica o tempo todo consciente. Pela hipnose e pelo magnetismo. São parecidos. Hipnose é sugestão. Alto ou hétero. E magnetismo é a utilização da sugestão nessa parte energética do corpo. Um estado de consciência onde pode agonhar diversos eventos neurofisiológicos. Anestesia, por exemplo. Hiperminésia ou hiperlembrança. Hiperestesia seria a hipersensibilidade. E a hipo é para baixo. A amnésia é hiperconsciência. É mais rara, mas são aquelas pessoas que têm uma memória prodigiosa. Algumas pessoas em estado samulico, tipo o Edgar Cayce, tinham acesso a futuro, passado e ao presente mesmo. E tinham esse aumento da memória. Chamado criptominesia, antigamente. Memória extracerebral, tinha vários nomes. A amnésia seria a perda de memória. Alucinações perceptivas, hipersugestionabilidade, etc. Em torno de 25% das pessoas são sugestionáveis ou hipnotizáveis. Nem todo mundo é hipnotizável. Tem pessoas que entram facilmente nesse estado e outras entram com mais dificuldade e algumas também não entram. Aquelas pessoas negadoras, aquelas que não acreditam em nada, nada de espiritualidade, nada de... Dificilmente vai conseguir um trabalho desses com... E pessoas sugestionáveis conseguem trabalhar mais nessa parte aí. O problema é que o Charcot trabalhava com histéricos, né? Então eles trabalhavam com pessoas já doentes. E algum desses pesquisadores trabalhava com pessoas sadias também, não só com pessoas doentes. E tu pode usar também para cura e não para fazer pessoas adoecerem. Se tentou tratar muitas sobias, muitas doenças através desse tipo de problemas físicos também. Em hipnose, o transe pode ser classificado em leve, médio e profundo. Os dois primeiros são do principal interesse da psicoterapia e o último bastante utilizado por odontólogos dentistas. Então dentistas trabalham em hipnose, principalmente crianças, né? O transe profundo é uma área promissora para os estudos psicológicos do sonambulismo e do êxtase. Para tentar entender o sonambulismo e o êxtase. Sentido psíquico, segundo a revista Espírita, 1865. Nesse estado, a alma não percebe mais pelos sentidos materiais, mas sim pelos extrafísicos. Pelo sentido psíquico, intuição, entre outros. Por isso que suas percepções ultrapassam limites ordinários. Seu pensamento age sem a interseção do cérebro, razão porque desdobra faculdades mais transcendentes que o estado normal. Telepatia, clarividência, psicometria, entre outros. São os chamados paranormais, parafísicos, psicofísicos. Ou extrafísicos. Vão além do físico, além das três dimensões. O próprio tempo é alterado, o sentido do tempo. Hipnotismo, então, segundo a revista Espírita, do mesmo ano. Esse fenômeno ao qual se deu o nome de hipnotismo fez ruído nos meios científicos. experimentaram, uns tiveram sucesso, até Freud mais ou menos foi muito utilizado. Depois foi mais ou menos abandonado e recentemente foi voltado de novo. Porque as pessoas melhoravam de fobias, mas a fobia acabava voltando. Então é difícil de controlar a cura definitiva. É uma coisa meio complicada. O próprio psiquismo humano é complicado. Uns tiveram sucesso, outros fracassaram. Nem todos os pacientes tinham a mesma aptidão. Certamente valia a pena estudar. Fosse ainda excepcional, mas é lamentável dizer, desde que perceberam que era uma porta secreta, pelo qual o magnetismo e o sonambulismo iriam penetrar, sob uma outra forma, em um outro nome, no santuário da ciência oficial, não mais se cogitou de hipnotismo. Então se abandonou e recentemente se volta. Hoje nós temos dentistas trabalham com hipnose, médicos trabalham com hipnose, pessoas, terapeutas e até em animais também. Muitas vezes é usado junto com a acupuntura, por exemplo. Vi de revista espírita, janeiro de 1860. Então já em 1860 já era estudado. O próprio Kardec estudou bastante essa parte do magnetismo, antes de se dedicar ao espiritismo. 30 anos de magnetismo e 10 anos de espiritismo. E ele dizia que o espiritismo completava o magnetismo. Sessão especial de ensaios mediúnicos, aí trabalhando já com médios, com medianeiros. Embora tenham excelentes instrumentos para os nossos estudos, lembrando que os primeiros, o Padre Pio era um que entrava, os primeiros que trabalharam também com o mediunismo eram os sacerdotes protestantes. Andrew Jackson Davis, Estados Unidos, Swedenborg, na Suíça. Na Suécia, aliás. Embora tenhamos excelentes instrumentos para os nossos estudos, compreendemos seu número e se havia tornado insuficiente. Sobretudo em presença de extensão sempre crescente da sociedade. A escassez dos médios, muitas vezes, é ir trazer obstáculos à marcha regular dos nossos trabalhos. Lembrando que tem aqueles ostensivos, que a qualquer momento pode entrar em contato com os extrafísicos, as entidades, e tem aqueles que tem que ser sobre treinamento. Tem os que já nascem com aquela aptidão e outros que tem que treinar para ter aquela aptidão. Faltou um pouquinho ali. É, compreendendo que era necessário, tanto quanto possível, desenvolver as sacerdotes que jazem latentes na organização de muitos dos nossos irmãos. Em criança não é recomendado. Geralmente se recomenda a partir de 12, 14 anos. Por causa da questão dos hormônios. Cida da Silva. O que é que tu fez ali? Ednipólito e Roslimas. Por isso que acabamos de decidir que uma sessão especial de ensaios mediúnicos seria realizada aos domingos, às duas horas da tarde, na sala de nossas reuniões. Isso foi lá na França, na sociedade de SPR. Joguei dever para elas convidar, não só nos irmãos em crença. Isso tudo está no filme do Kardec. Mas ainda os estrangeiros desejassem tornar-se úteis. E agora, dia 14 de setembro, vamos ter do de volta. Essas sessões já deram resultados que ultrapassaram a nossa expectativa. Aí fazemos escrita, tipitologia, que é batidas. Há um tempo se usou a tabuíja, hoje não se usa mais. Magnetismo. Várias sacudades muito diversas foram descobertas. Daí saíram dois sonâmbulos que parecem que devem ser muito lúcidos. Revista Espírito, em 1865. Sonambulismo lúcido é aquele que lembra, tem hiperminésia. Tem uma recordação fantástica. Aí tem aquela... A que não deve acordar o sonâmbulo. Isso é besteira. Variedade de magnetismo. Revista Espírito, em 1865. Por outro lado, o que é o magnetismo? A gente lembra lá do ímã, o positivo e o negativo. Isso é magnetismo. E o biomagnetismo, magnetismo animal ou vegetal. E tem o magnetismo mineral também, que é o das pedras lá do ímã. Uma variedade espiritista, na qual os espíritos encarnados agem sobre outros espíritos encarnados. E vice-versa. Primeira, de um magnetizador para um encarnado. Segunda, de um ou mais magnetizadores desencarnados para um vivo. Aí pode entrar até a casa de possessão, de controle à distância. Que pode ser usado dando para o bem quanto para o mal. E a terceira, de um encarnado moralizando um desencarnado. Finalmente, existe uma terceira variedade de magnetismo ou do espiritismo. Essa terceira variedade tem, por princípio, a ação dos encarnados sobre os espíritos. Revela-se no tratamento e na moralização dos obsessores. É o processo de desobsessão. É conversar com eles, é esclarecer. Não, não é doutrinar. É esclarecer, é conversa. Diálogo. A gente não está aí para convencer ninguém. Mas para trazer o evangelho, trazer a boa nova. E buscar para que eles saiam da escuridão e busquem a luz. O conhecimento. Lembra do alqueire? Tem que estar a lâmpada em cima do alqueire. Tem que ser espalhada o conhecimento e não escondida. Infelizmente, muitos religiosos escondem, mas ela deve ser divulgada pelo mundo todo. Pelo multiverso, pelos vários universos. E não escondida. Quem faz questão de esconder é o pessoal lá dos Illuminati. Eles saem da questão de esconder. Eles não querem que ninguém acredite em disco voador, em espírito, em vida pós-morte. Mas aí é o pessoal do lado negro da força. Vamos trabalhar pela magia branca, não pela magia negra. Infelizmente, em processo, aí se arrasta há séculos, milênios. Desenvolveu as saculdades anímicas mediúnicas através de magnetismo. 160 anos da Revista Espírita, 1858, 2018. Então já são 162, praticamente. Embora tenhamos excelentes instrumentos para os nossos estudos, compreendemos seu número e se havia tornado insuficiente. Aí repete aquela parte lá. E médiuns bons realmente são poucos. Médiuns como Chico, como Padre Pio, realmente são bem poucos. Cruzada dos Militares Espíritas de Natal. Pessoal lá do Rio Grande do Norte. Essa aí eu acho que é a última, né? Então tá, boa noite a todos. Já tem tempo na semana que vem, ainda não? Por hoje era isso então. Até mais.